Mili querida, abriu a plaquinha do YouTube! Gente! Caramba, olha que sorte! Olha gente que chegou pra mim! Tô muito feliz, né? Porque eu nunca imaginei que eu ia ganhar a plaquinha do YouTube, gente! Gente, eu vou chorar! É que tipo assim... Ela batalhou, postou, levou umas broncas porque ela nunca ia postar a short no YouTube Aí ela começou a se direitar, né Mili queridinha? Resultado veio, ó! Reconhecimento da plataforma! E vocês tão bem! É isso, vai tomar, né mano? Agora chegou a parte mais importante, que é... Abriii! Ajudinha, amor, vem cá! Não doi a unha, não? Reação da Minnie... Não, tô preparada, mano! O meu tem um bilhete! Um bilhete, ó! Vou ler! Essa aqui eu tenho que guardar e enquadrar, igual a enquadrar o meu, tá? É inglês, não sei! Você lembra dos meus inscritos? Sim! Não! E os seus mil inscritos? Você lembra? Lembra! Continuem criando, trabalhando, estaremos aqui apoiando você ao longo do tempo Sabe o que vai acontecer quando você tiver um milhão de inscritos? Aí nós vamos te mandar uma carta falando assim Você lembra dos seus primeiros 100 mil inscritos? Aí é assinado o YouTube! Vou abrir aqui na frente do pessoal e vai ver Aaaaaaah! Que bonitinho! Gente, eu vou chorar! Aaaaaaah! Aqui! Meu Deus! Escrita o Minnie queridinho, mamãe! Parabéns, meu amor! Ai, eu gosto de falar, não! Minnie querida! Aaaaaaah! Vai tomando! Obrigada, meus amores que me acompanham e gostam do meu conteúdo Obrigada, Deus! Vai tomar, né, mano? Obrigada, tia! Agora a gente tem duas plaquinhas, uma minha e uma tua Sim! A próxima é de um milhão! Falou!